Era uma quinta-feira, dia 13 de agosto de 2015. De acordo com as investigações, em menos de três horas, oito locais sofreram ataques. Dezessete pessoas foram executadas. Vários detalhes sobre o que ocorreu naquela noite permanecem um mistério até os dias de hoje. Na verdade, a investigação foi toda às pressas. Tanto o DHPP como a corredoria da Polícia Militar, eles acabaram terminando essa investigação num prazo máximo de quatro meses. Eles sustentaram que era uma força-tarefa. Na verdade, o próprio delegado em Oitiva disse que a força-tarefa que ele tinha, o capitão da corredoria, eram oito pessoas. Para entender o que aconteceu na noite da chacina, nós vamos percorrer alguns locais segundo a ordem dos registros das ocorrências. Começando no mesmo horário do primeiro crime. O nosso trajeto se inicia pontualmente às 8h50 da noite na rua Professor Sudmenuti, em Osasco. Aqui, segundo a denúncia, Rodrigo Lima, de 16 anos, foi morto. Sou Maria José Lima da Silva, mãe do Rodrigo Lima da Silva. Meu nome é Fabiana Lima da Silva, sou irmã do Rodrigo Lima da Silva. Passou um carro preto, os caras tudo encapuzado. Ele ainda estava com o sorvete na mão, né? Não tinha nem tirado ainda do práticozinho. Aí ele olhou para o carro. Quando ele olhou para o carro, aí eles deram o primeiro tiro nele. Foi no rosto, que varou do lado para o outro, né? Conforme o tiro foi na região do olho, ele ficou só aquele buraco, vácuo, sem nada. O menino não tinha, não era envolvido com nada. Eu não gosto nem de lembrar disso. Foi uma coisa terrível, a cena muito triste. Percorremos três quilômetros em sete minutos até o segundo ponto atacado. Sete vezes mais tempo que os assassinos levaram, segundo os registros oficiais. Aqui fica o Bar do Juvenal, onde morreu o maior número de vítimas daquela noite. Foram oito assassinatos. Antes dos disparos, houve o cuidado de separar os que tinham passagem pela polícia. Nós temos testemunhas que afirmam que dois minutos antes das oito mortes ocorridas aqui nesse bar, duas viaturas da Guarda Civil Metropolitana de Barueri passaram pelo bar devagar e olhando, procurando pessoas. Porque esse bar era ponto de encontro das pessoas que mataram a Guarda Civil. É um bar que fica numa comunidade muito simples. Naquela noite do dia 13, estava aberto, tem uma sinuca, os frequentadores eram pessoas ali, vizinhos. Era o Leandro, que tinha acabado de chegar do trabalho com o macacão de metalúrgico. Era o Fernando, que tinha acabado de pintar a parede da mãe. Estava todo sujo de tinta, trabalhou o dia inteiro, foi tomar uma cerveja com os amigos. Eu fui trabalhar e ele estava pintando aqui. Aí eu cheguei, era umas seis horas. E aí ele pegou, pôs a estante no lugar, aí a gente sentou na escada, que foi as últimas conversas, que ele tinha acabado de pintar essa parede, e me chamou pra ver se estava o tombom. Não passou muito tempo, assim, escutei um monte, assim, mas pra mim era fogos. Porque aqui não tem costume, assim, essa favela é muito sossegada. Aí eu peguei, aquilo me chamou a atenção, falei, nossa, que eu não ouvi gritaria, não ouvi cachorro latir nada. Depois, um dos meus, eu falei, latir, ó. Pega o documento do abuse, que o apelido dele era abuse, né? Ele foi baleado. Aí eu falei, baleado? O nosso trajeto termina aqui na Rua Irene, em Barueri, onde dois homens foram mortos. A ocorrência foi registrada às 11h45 da noite. Este foi o único crime gravado por uma câmera de segurança. De acordo com as investigações, a chacina aconteceu em um intervalo de 2 horas e 55 minutos. Mas o que chama a atenção é que, entre os ataques, os criminosos percorreram dezenas de quilômetros em pouquíssimos minutos. As discrepâncias nos horários foram determinantes, tanto para a defesa, quanto para a acusação. O lado usou essas informações na tentativa de provar a inocência dos clientes. O outro acredita que esse fator seja a prova de que muitos outros agentes públicos participaram da chacina. Quando eles citam que um veículo foi usado em vários pontos, quando nós vamos fazer a análise de tempo, o veículo tinha que andar a 540 quilômetros por hora. Totalmente inviável essa questão. A denúncia foi literal quanto aos horários dos crimes dos homicídios. Os horários dos homicídios, eles são baseados e especificados na denúncia de acordo com o que consta do copom ou do boletim de ocorrência, o que for anterior. Quem ligou primeiro avisando. Não dá para afirmar que logo que acontece o homicídio, já tem alguém ligando para a polícia militar dizendo, olha, ocorreu um homicídio aqui. É uma estimativa. E como havia outras pessoas nessa chacina, isso necessariamente não quer dizer que as pessoas que praticaram esse às 20h50 são as mesmas que praticaram as 20h54. Uma força-tarefa foi montada para investigar os crimes e tem a difícil missão de tentar esclarecer o que motivou tantas mortes num curto espaço de tempo. Foi algo que foi praticamente, se pegou um aqui, outro ali, outro lá e juntou, porque precisava terminar essa investigação e apontar pessoas. O Ministério Público acusou o PM Victor Christilder de participação direta nos homicídios e para que ele pudesse cometer esses homicídios juntamente com o Fabrício Eleutério e o Tiago Henklein, ele teria feito um contato com o guarda municipal, Sérgio Manhanhan, que era o responsável por algumas viaturas da Guarda Civil Metropolitana da região de Barueri, para que ele tirasse as viaturas dos locais onde iriam acontecer os crimes e, assim, ficando um campo livre para que eles pudessem matar essas pessoas.